É madrugada, dormi e não tenho sono O meu cinzeiro está cheio de bitucas Essa mulher não quer nada comigo Vou acabar fundindo a minha cuca Todos já sabem que eu estou apaixonado Estou bebendo mais um copo de cerveja Seria bom estar ao lado dela Ouvindo sempre uma música sertaneja É você, mulher A razão da minha vida É você, amor A minha joia preferida É madrugada, dormi e não tenho sono O meu cinzeiro está cheio de bitucas Essa mulher não quer nada comigo Vou acabar fundindo a minha cuca Todos já sabem que eu estou apaixonado Estou bebendo mais um copo de cerveja Seria bom estar ao lado dela Seria bom estar ao lado dela Ouvindo sempre uma música sertaneja É você, mulher A razão da minha vida É você, amor A minha joia preferida A minha joia preferida